192, Fabiano Monsonis, equipe Breno Moura. 194, Gilmar Maggioli, equipe Leonan Ribeiro. 192, Roberto Souza, equipe do G-Team. 249, Gabriel. Gabriel Ruas, equipe Lucas Moura. 5, Gilmar Maggioli. Vamos lá, vamos lá! Foi segundo o Richard Soares, equipe Leonardo Muniz. Por favor, atletas, veja essa linha amarela aí no centro do palco. Boa noite, atletas. Bem-vindos ao mês de Zona Oeste. De costa para os águas. De frente para os águas. De costa 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 para os águas. De frente para o lado. Obrigado que vocês podem voltar para o backstage. Em quinto lugar, atleta número 190, Eric Scossi, equipe Leonan Ribeiro. Em quarto lugar, atleta número 194, Gilmar Maggioli, equipe Leonan Ribeiro. Em terceiro lugar, atleta número 199, Roberto Souza da Cruz, equipe Tuxet. Em segundo lugar, atleta número 192, Fabiano Souza, equipe Brown Moura. O campeão da categoria, Mr. Zic até 174, Mr. Zona Oeste 2021, é o atleta, Richard Filares, equipe Leonan Ribeiro. Os três primeiros colocados. Os dois permaneçam no palco, por favor. E o campeão para a foto final, por favor. Os dois permaneçam no palco, por favor. Os dois permaneçam no palco, por favor. Os dois permaneçam no palco, por favor.